De que maneira esses três temas, racionalidade neoliberal, neoconservadora brasileira e o gênero, se interrelacionam e trazem problemas para a equidade de gênero. A efetividade dos direitos antidiscriminatórios, a gente pressupondo que tem uma teoria de antidiscriminação, que é um direito não ser discriminado, e é o combate para a erradicação do assédio moral e sexual nas relações de trabalho. Entender o neoliberalismo como uma racionalidade nos permite ver o neoliberalismo como algo que não só conduz os governos, orienta as políticas econômicas, orienta a compreensão do próprio Estado a partir de uma perspectiva neoliberal de Estado, no sentido em que sentido? Quando a gente vai falar de neoliberalismo e essa racionalidade de um Estado neoliberal, eu estou falando de um Estado que ele tende a priorizar a liberdade econômica em detrimento de investimentos por parte desse Estado em políticas sociais, saúde, educação e outras políticas públicas, inclusive de transporte, a gente pode pensar nisso também. E essa racionalidade neoliberal, no entanto, ela não se limita a ser pública e estatal, política, nesse sentido, mas ela é política também no sentido de forjar determinadas subjetividades, forzar sujeitos que se adaptem a esse mercado cada vez mais livre, portanto, sujeitos que vão se ver cada vez mais como empreendedores de si, competindo o tempo todo com os outros no seu trabalho e vendo como responsabilidade unicamente sua o seu sucesso e o seu fracasso. Ignorando, portanto, que a gente tem crises econômicas, que a gente tem fatores estruturais que dificultam o acesso, que a gente tem fatores que levam à discriminação, que são simbólicos, morais, mas que têm impactos muito grandes sobre a vida das pessoas. E aí, então, quando a gente passa a ter a implementação dessas políticas derivadas da racionalidade neoliberal, a gente passa a ter cada vez mais espaços em que o Estado não está presente. E o Estado deixa de estar presente enquanto política educacional, enquanto política social, e ele vai estar presente como? Ele vai estar presente enquanto Estado penal. E aí a gente vai ter um crescimento do aparato penal, né? No Brasil, por exemplo, entre os anos 90 e os anos 2000, enquanto a nossa população cresce 30%, o nosso encarceramento cresce 700%. Então, é como se... É desproporcional. Exatamente. É como se o aparato penal, é como se o sistema penal viesse cada vez mais substituir a falta de políticas públicas na área social. E nesse sentido também, é preciso, e aí a racionalidade neoconservadora vai entrar, para legitimar determinadas estruturas sociais que ajudem a sustentar esse modelo em que o mercado foi substituindo o Estado e que eu preciso de alguma coisa para a proteção social, já que eu não tenho mais o Estado. E aí os discursos neoconservadores, muito religiosos, eles vão entrar justamente para tentar resgatar aquele modelo tradicional de família, aquele modelo patriarcal, aquele modelo em que o homem dá as ordens, em que o homem manda no espaço privado, e que a mulher cabe fundamentalmente obedecer e não querer afirmar os seus direitos. E para essa mulher que ela entenda o seu lugar. E nesse aspecto, essa família vai sendo cada vez chamada, cada vez mais, a assumir as responsabilidades pelo trabalho de cuidado, porque o Estado já não vai mais suprir com creches e outros espaços. Então, eu preciso de uma mulher subjugada, né? Eu preciso de uma mulher que aceite esse lugar de domínio, esse lugar de excesso de trabalho, em que o seu trabalho vai ser remunerado unicamente, não com uma remuneração efetiva, né? Mas com esse sentimento de que estou cumprindo o meu papel. E aí que a racionalidade neoconservadora vem para resgatar esse modelo de família que supostamente estaria em crise. Então, qual é o impacto disso para a equidade de gênero? Ele me parece óbvio, é negar as mulheres espaços de poder, é negar as mulheres que elas possam alcançar lugares cada vez mais de equidade com relação aos homens. E aí, quando a gente pensa também sobre a perspectiva que acho que é fundamental do direito antidiscriminatório, como a senhora muito bem colocou, a nossa Constituição assegura a igualdade entre todos, né? Não podemos discriminar no mercado de trabalho, não podemos discriminar em nenhum espaço, mas especialmente no mercado de trabalho, por qualquer critério que seja derivado, inclusive, do gênero. No entanto, se eu tenho uma racionalidade neoliberal, uma racionalidade neoconservadora que convergem para afirmar uma determinada visão de mundo, eu vou fazer seleções em que eu tendo a preterir mulheres, porque entendo que as mulheres servem para determinados tipos de trabalho, mas não para outros. E então, isso vai impactar de diversas formas no que diz respeito à discriminação. Então, nesse mundo, nesse tanto de coisas acontecendo, você ainda tem para essa mulher, que ela escapa, entre aspas, dessa estrutura toda e vai trabalhar, muitas vezes também, porque precisa, né? Então, não tem como. E aí, eu acho que entra muito a questão do trabalho doméstico, né? Que é geralmente feminino e é geralmente também com uma cor e com uma classe social. Então, essa mulher acaba indo trabalhar. Mas o que muitas vezes acontece é esse assédio moral e assédio sexual nas relações de trabalho. Como a gente pensar uma possibilidade, porque é sem dúvida nenhuma um desafio, né? Possibilidades para essa mudança e esse enfrentamento, vamos dizer assim. Eu quero muito pensar no futuro e esperançar na perspectiva de que a gente vai conseguir erradicar realmente o assédio, porque isso é fundamental para a equidade de gênero no trabalho e a equidade de gênero nas nossas relações públicas em geral. Por quê? Quando a gente pensa o assédio na continuidade dessa ideia de qual é o papel e quais são os comportamentos esperados de mulheres e homens, e quando a gente pensa que eu estou biologicamente dizendo, numa perspectiva neoconservadora, que os comportamentos masculinos e os comportamentos femininos, eles são determinados pelo sexo biológico, pelas minhas características biológicas, eu estou também dizendo, fundamentalmente, algo que é muito comum a gente ouvir, que os homens têm um desejo sexual instintivo muito mais forte, que os homens têm um desejo sexual incontrolável, e que, portanto, eles não conseguem, diante de uma mulher com uma saia curta, ou diante de uma mulher que não precisa nem estar exibindo uma parte do seu corpo, eles não conseguem se controlar, simplesmente porque essa mulher é vista, fundamentalmente, como um objeto do seu desejo, e não como um sujeito de direitos. Ela não é vista como uma colega de trabalho, mas como um corpo sexualizado. Nesse aspecto, então, quando a gente vem para o debate sobre gênero, é muito importante, a gente traz a discussão também da psicanálise, a gente vai compreender que o desejo, sim, ele é inconsciente. No entanto, o que eu faço com o meu desejo, isso é para homens e para mulheres, isso é uma responsabilidade minha. Então, os homens não têm um instinto incontrolável sexual, que cabe às mulheres limitar dizendo não. Porque essa também é uma interpretação que acontece em muitos casos relacionados com o assédio, que é, ele investiu, ela não disse nada, ou ela disse não, e depois ela disse sim, então a responsabilidade é dela. Ou seja, responsabilizamos a vítima novamente. Sim. Ignorando que os homens têm uma responsabilidade, e devem ser responsabilizados pelo que fazem com seus desejos. Isso não é algo incontrolável. Bom, mas os homens foram educados assim? Eles acham que eles podem? Ninguém nunca lhes disse que eles deveriam se comportar de maneira distinta. Aí entra a nossa discussão novamente sobre as políticas antigênero. Se eu nego a possibilidade de educação sexual, como eu vou discutir quais são comportamentos toleráveis e quais não são comportamentos toleráveis? Como eu vou ensinar tanto para meninas quanto para meninos, quanto para pessoas de gênero neutro, como lidar com o seu corpo, o que querem e o que não querem? Uma das experiências que a gente tem e que é muito marcante no âmbito da educação sexual nas escolas é que quando uma criança ouve pela primeira vez, por exemplo, uma palestra de educação sexual, ela acontece, infelizmente com frequência no nosso país, de ela identificar que ela está sendo vítima de um abuso. Porque ela sequer sabe o que é isso. Ela está sendo educada através de um abuso. Então, a pergunta que nós temos que nos fazer é, como ensinamos sobre sexualidade? Através da pornografia, que é extremamente objetificadora das mulheres? Através dos sites de pornografia que cada vez se difundem mais e não tem nenhum controle? Nós ensinamos através de doutrinas religiosas que não compreendem a fundo o funcionamento da sexualidade? Então, me parece que a convergência entre neoliberalismo e neoconservadorismo tem tudo a ver com a criação de um ambiente de trabalho que vai dificultar com que nós possamos erradicar e combater o assédio. Porque combater o assédio no ambiente de trabalho também é combater a cultura do estupro. Também é entender que quando uma mulher diz não, é não. E não uma pedagogia que ensina os homens de que esse não pode se transformar em um sim. Não, porque os homens são muitas vezes educados assim. Que não é bem não, né? Exatamente. Ela, no fundo, ela está querendo, né? Que na insistência ele vai chegar até lá. Então, é estabelecer novas relações que nos permitam as mulheres serem sujeitas do seu próprio desejo. E não unicamente o objeto do desejo masculino. Eu vejo que esse é o grande desafio para as relações de trabalho. A gente vive um momento, muitas vezes, de conflito geracional. De pessoas que foram educadas dentro de uma moralidade sexual que atribui aos homens uma liberdade muito grande e que restringe a sexualidade feminina. Mas é justamente essa hierarquia, esses modos diferentes de compreender a sexualidade que autorizam o homem predominantemente ao assédio, né? Eu falei até agora e só falei de um assédio praticado pelos homens contra as mulheres no ambiente de trabalho porque essa é a grande maioria dos casos, né? Não que não possa acontecer o contrário, mas isso é excepcional. Então, justamente, me parece que a gente refletir sobre essas relações, a gente construir uma educação sexual que venha desde muito cedo para que a gente saiba o que a gente quer, para que as mulheres sejam tratadas como sujeitos de direitos e os homens também. Claro. Muito bom. Obrigada. 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 Obrigada.